Música o que vocês podem fazer? não, então vai gostar o que vocês podem fazer e aí que legal o que vocês estão fazendo não, lá para o que você tem, não tem uma ponta não, para a gravar você não, para a gravar você o que vocês estão fazendo mas elas ficam testes que eles têm, sabe? que é o preço que são lindas O que é isso? Tem que se aplicar no lugar certo Eu tenho um deles que parra na perna Desculpa aí Tem que ser músculo Tem que ser músculo Sim, é, tem que ser músculo Assim descansar Por parte, apenas acabam Que é desse mudo Presta ela Isso quer ver O que é isso? D ... Koolô Aplausos 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 Correio! 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 Correio!